Olá para todos sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um vídeo muito frio aqui em Curitiba hoje é dia 21 de maio às 22 e 32 da noite deve estar uns 4 se tiver 5 graus é muito mas já sou acostumado já já é normal então vamos a mais um vídeo então baseado na pergunta que uma pessoa me fez essa pessoa me escreveu assim me tire uma dúvida quem escreveu a bíblia foram homens inspirado pelo Espírito Santo mas eles eram pecadores então a bíblia foi escrita por pecadores merece algum crédito confiança e se eram e porque Deus deixou eles escreverem a bíblia então a resposta que eu dei né foi a seguinte todos eles todos eles tinham a natureza pecaminosa herdada de adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Romanos capítulo 3 e verso 23 todos inclusive os profetas os discípulos os apóstolos o único que nunca pecou foi Jesus fora ele todos todos pecaram inclusive eles e somos pecadores redimidos e o crente não pode fazer do pecado uma prática habitual e essa é a diferença entre o crente salvo e os incrédulos que vivem na prática do pecado e não faz do pecado uma prática uma prática habitual uma prática habitual os ímpios pecam o tempo todo já desde que levanta xingando falando palavrão mexendo com mulher na rua vendo pornografia assistindo porcaria de novela na televisão faz do pecado uma prática uma prática habitual e os escritores da bíblia tinham a natureza pecaminosa mas não viviam na prática do pecado toda escritura é divinamente inspirada por deus segundo atimóteo 3 16 toda paulo escreveu palavras reveladas pelo espírito santo galatas 1 verso 11 12 o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens porque não o recebi e nem aprendi de homem algum mas pela revelação de jesus cristo veja bem o evangelho que ele anunciou ele não aprendeu de homem algum mas foi revelado por jesus cristo a bíblia foi escrita por homens aprovados por deus jesus disse que moisés escreveu sobre ele joão 5 46 47 no verso 47 jesus afirmou que era para crer nos escritos de moisés jesus deixou e mandou eles escreverem pois foram homens separados por deus para fazerem a obra deus disse para moisés escrever tudo em um livro êxodo 17 14 em apocalipse joão é jesus mandou joão escrever toda a visão em um livro e enviar as sete igrejas da ásia apocalipse capítulo 1 verso 11 deus deu a eles a missão de escrever ea nós ele deu a missão de divulgar o que eles escreveram para que as pessoas depois cheguem ao conhecimento do evangelho escrito por eles e sejam salvas bom então o homem com suas falhas sempre foi o canal de deus para divulgar o evangelho para escrever a bíblia para divulgar o evangelho conforme os apóstolos discípulos e nós para isso fomos chamados hoje nos tempos da graça temos o dever e obrigação perante deus de divulgarmos a palavra de deus primeira pedro 2 e verso 9 está escrito então fomos chamados para anunciar as virtudes da palavra de deus então obrigado a todos clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo porque isso é muito importante se inscreva se não for inscrito então obrigado e até o próximo